Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e hoje eu acordei com vontade de fazer maldade Hahahaha Calma aí, gente, deixa eu recomeçar aqui pra explicar direitinho pra vocês Pra começar vocês já devem ter estranhado de um vídeo de Craft Game sair bem aqui no meio do sábado Esse daqui não é um episódio normal, esse daqui é um episódio mega super hiper especial E sobre o que eu falei que eu acordei com vontade de fazer maldade Calma aí que vocês vão começar a entender Tá, eu não vou enrolar nada não porque eu quero ir direto ao nosso objetivo, direto ao ponto Se você começar a procurar aí no meu canal vídeos de trap pra trollar, você vai encontrar vários Mas eu não faço esse tipo de vídeo há quase dois fucking anos Antigamente eu e o Vinícius a gente fazia mais trap pra trollar Mas eu não sei qual que foi o motivo que a gente parou de fazer essas paradas Sinceramente, eu sempre curti muito fazer esses lances Mas a parte chata é que você tem que pensar muito bem Porque pro cara perceber, principalmente pra mim, mano Que eu não sei mentir, eu não sou muito bom em enganar as pessoas Então eu tenho que fazer um negócio bem bolado pro Vinícius cair Porque também a quantidade de trap que eu já tentei fazer pra ele E ele descobriu, mano Dá até uma tristeza no coração Então pensando nisso, eu já tô mais ou menos uns 3 meses tentando bolar alguma trap pra trollar pro Vinícius E eu acho que hoje chegou o dia porque a gente tá pertíssimo do episódio 80 de Craft Games E faz muito tempo, né mano, que eu não faço nada disso É tão divertido, não sei porque a gente parou, na moral Pra começo de conversa, não se preocupem porque quando esse vídeo aqui tiver saído ao ar A tentativa que eu vou tentar trollar ele, eu já vou ter gravado Então ele já vai saber de tudo E mano, eu tô muito paranoico com essas coisas aí Eu não consigo dormir, eu só fico pensando nessa trap pra trollar, véi Então eu vou tentar me sorçar aqui pra tentar fazer um negócio certinho, mano E pro Vinícius morrer nessa merda de trap Tá, beleza então, meus queridos Antes da gente tentar arriscar qualquer coisinha Deixa eu mostrar minha ideia pra vocês Talvez não é a melhor ideia possível Mas é uma daorinha que eu consegui pensar aí Mas o local assando do crime É mais ou menos nessa área aqui, ó Calma aí que depois vocês vão começar a entender E também eu tenho que tentar bolar alguma coisa aí pra ver se eu consigo enganar o Vinícius, mano O que eu tenho bolado mais ou menos é tentar atrair o Vinícius nessa caverna aqui Falar, sei lá, que a gente precisa mineral, fazer alguma coisa E eu tenho que fazer uns lances aqui, arrumar um pouco essa caverna Pra atrair ele pro ponto que a gente quer Tá, deixa eu ver onde que é o fim dessa caverna aqui Tá cara, parece que o final dessa caverna é mais ou menos Ai, 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 cara É, mano, eu sou o cara que só em pensar em trollar alguém Já morre com uma flechadinha de um esqueleto, mano Que desgraça é essa? Tá, então como eu tava dizendo A gente vai precisar arranjar uma forma de atrair o Vinícius Até o fundinho dessa caverna Não se preocupem que eu já tenho umas ideias bem boladinhas E aqui dentro, mano Eu vou tentar simular uma dungeon Sabe essas dungeons básicas que a gente já encontra no Minecraft? Bem básicas mesmo Então, eu tava estudando essa parada aqui na wiki E eu vi que tem probabilidade dessa dungeon aqui nascer com 4x5, 7x7, entre outras E o que eu penso fazer aqui é mais ou menos uma dungeon 7x7 O meu maior desafio vai tentar simular esse negócio o mais realista possível Pra o Vinícius não desconfiar de nada, mano Ó, então quase lá Já tá quase do tamanho que eu quero Daqui a pouco eu tenho que vir aqui pra colocar uns bloquinhos E a parte que eu tô com mais medo que o Vinícius desconfie da trap É porque como vai ser uma dungeon o que eu mesmo vou fazer Lá não vai ter aquele spawn aqui no meio Eu não sei, mano Eu já encontrei umas dungeons que não tinham o spawn mesmo Então eu vou fazer como se tivesse dado um glitch E alguma coisa desaparecesse daqui E vamos ver no que dá, né, mano Espero que tenha muito certo E aqui nesse pontinho vai ser aonde que tudo vai acontecer Eu imagino que é o seguinte Ele já vai estar impressionado aqui que ele achou uma dungeon Uma sortuda do caramba Aí ele vê que tem uma continuação aqui da caverna, né Aí assim que ele aparecer aqui, mano Eu vou tentar bolar algum sistema silencioso Alguma coisa assim pra ele não perceber que nada aconteceu Aí quando ele menos esperar Explode tudo, tá ligado? Tá, calma aí Deixa eu mostrar isso daqui melhor pra vocês Ó, eu já tô aqui no mundo criativo E eu fiz uma pequena maquete Pra gente ter ideia mais ou menos do que eu quero fazer Ó, aqui é a nossa dungeon Que tá toda destruída Com um monte de gravel cair daqui Aí vai atrair a atenção dele O primeiro baúzinho Aí ele vai procurar Ah, tem outro baúzinho Aí ele vai ver que tem continuação aqui da caverna Muitos de vocês podem falar Pra colocar uma placa de pressão aqui Que ele não vai ver É, mas não pode acontecer que ele não veja uma placa de pressão Mas eu acho que a probabilidade dele não enxergar essa linha aqui É muito maior do que uma plaquinha Ah, e bem aonde que tem essa linha aqui É onde que vai ocorrer todo o desencadeamento Pra ele cair na nossa trap Pra que essa trap dê certo Eu tava de olho nesse bug aqui Que a gente consegue tá fazendo com gravel, areia e esses lances Eu preciso colocar essa flor que tem dois de altura E eu quebro aqui pela terra Olha só, mano Ela fica flutuando aqui E se eu tiver colocado uma linha aqui em cima Só de eu encostar A gravel já cai Olha só que legal, mano Aí a partir dessa gravel Eu vou fazer todo um sistema funcionar Mais ou menos assim, ó Passei aqui Aí ativou tudo Haha, moleque O negócio vai ficar top, hein E também eu vou tentar fazer um sistema Caso ele perceba e tente fugir Aí a gente barra toda a passagem aqui Aí ele vai e morre e cai de qualquer jeito, cara Acabei de pegar várias imagens dessa dungeon aqui Real E eu vou tentar reproduzir ao máximo, mano Como se tivesse feito pelo mapa mesmo Não sei Não me aparenta ser tão difícil da gente fazer esse negócio não, mano Nossa, mano Só pela entradinha aqui Já parece muito que é feito pelo jogo Cara Haha, muito bom, velho A gente vai conseguir pegar o início dessa Tá, agora vamos começar a trabalhar no circuito da nossa trap Pode deixar que depois eu vou colocar aquelas gravels aqui no meio Do jeito que eu mostrei pra vocês Também aqueles balzinhos com itens que ficam em dungeons mesmo Mas vamos deixar isso aqui só pra depois Agora vamos começar a trabalhar aqui na nossa caverna, hein, mano Ih, mano Eu acho que é bom eu tirar esses carvões aqui do chão E colocar ali na parte de cima Porque eu não quero que ele fique olhando pra baixo Aí ele pode perceber que tem alguma coisa ali Aê, mano O cara aqui pensa em tudo, ó Com essa mina de carvão Eu acho que é impossível ele olhar pra baixo Só vim aqui, ó Nossa, eu acho Vai ficar muito bom Acho que depois que no fundo também Eu coloco uma lavinha Só pra ficar um pouco mais iluminado nessa área aqui E aquele lance que eu mostrei pra vocês A gente vai ter que utilizar aquele bug com a gravel Pra deixar bem aqui, ó, mano Ele vai descer aqui e xablau Ah, mano, quer saber? Eu vou fazer essa parada por último Que vai atrapalhar muito pra fazer o sistema Beleza, gente Terminei de fazer a parte mais setinha da nossa trap aqui Que é fazer que crie umas barreiras aqui Pro Vinicius não fugir Aí no caso vai ter essa primeira barreira Caso ele consiga fugir Que é um pouco difícil Depois ainda tem essa segunda, cara Aqui o bagulho tá doido, véi Tô pensando em tudo E como eu disse agora a pouco Eu quero fazer um sistema bem silencioso Pra ele não desconfiar de nada Então em vez de utilizar um pistão Eu vou tentar atualizar esse bloco aqui Que nem no caso Nesse funil Eu tenho um item travado E quando ativar o sistema da trap Ele vai mandar o item pra essa direção Aí ele vai atualizar esse bloco aqui E vai fazer com que tudo desse Olha só Tem uma paredona aqui de gravel Que não vai deixar ele passar, mano Eu tô mostrando todo o processo aqui pra vocês Porque caso você queira fazer com um amigo seu, mano Na moral, faz Grava E manda pra mim Não precisa ser necessariamente essa trap Porque trollar os amigos É a melhor coisa que tem E também se você tiver uma ideia Bem maneiraça Pra fazer uma trap pra trollar Comente aí Que eu quero saber muito Quem sabe futuramente Eu posso estar fazendo com outras vítimas Não é mesmo? Eu já tava tomando muito cuidado Pra fazer esse sistema aqui Agora eu vou ter que redobrar o cuidado Porque chegou a hora da gente fazer O nosso sistema da bomba Aqui no caso Eu vou fazer um temporizador Pra que a bomba não exploda logo de primeira Logo quando ele ativar ali o negócio É um pouco arriscado É, porque tem como ele fugir da nossa trap, né? Mas eu acho que vai ficar muito melhor Se a gente utilizar esse sistema aqui E eu espero que dê tudo certo, né, mano? Quase lá, garotada Agora chegou a hora, como eu disse Da gente fazer a parte da bomba E eu tava pensando Se a gente colocar a TNT normal Ele vai escutar a TNT sendo ativada E também vai dar tempo dele correr Foi aí que eu lembrei Que existe um jeito da gente explodir a TNT Assim que ativar a redstone O negócio já PUM! Exploda E ainda com um raio de explosão muito grande, cara Ó, pra isso a gente vai precisar Colocar a TNT dentro do carrinho Aí a gente deixa essa TNT Em cima de um trilho aqui Aí quando ela ativar E bater aqui, mano Faz uma explosão na hora, mano Mas calma aí Deixa eu tirar esse negócio Porque se explodir Eu tô ferrado, meu irmão Tô ferrado Eu vou deixar pra ativar Todas essas coisas Por último Pra não ter perigo Da gente explodir nada Aí, galera Tá quase pronta essa bagaça aqui Acabei de armar as bombas ali Eu tô com muito medo Dessa bagaça explodir E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essas terras aqui Tem que tomar muito cuidado Pro negócio não bugar, ó Aquela ali Aí, mano Até o FPS Tá ficando um pouco mais baixo Porque tem muita coisa aqui Eu espero que o Vinícius Não perceba por causa disso E aqui, ó Na cena do crime Olha só como que tá Se eu pisar aqui Eu já vou morrer, mano Eu tenho que tomar cuidado Olha ali Tem ali a lavinha Eu acho que ele não vai perceber, cara Porque tá bem difícil Da gente enxergar Talvez com shaders Fica um pouco mais à mostra Mas sem shaders Eu já testei ali Você não vê nada, cara Também eu tenho que tirar Essas daqui de cima, ó Tudo ali em cima Carai, meu Deus Tô morrendo de medo aqui O real motivo Do tá com medo Dessaqui, mano É porque tem a probabilidade De nascer algum mob E passar por ali Imagina só Eu nem vou entrar muito Aqui no mapa, não Porque eu tô morrendo de medo Ih, cara Eu tenho que tomar cuidado Porque, olha só Se o Vinícius quebrar aqui Ele vai descobrir tudo, mano Que vacilo Caraca Quase, hein Quase, quase, quase Que dá um fail total Então deixa eu fechar tudo aqui Pra ninguém perceber Que tem nada Aí, ó Bonitamente Cara, muito bom Muito legal É só chamar o Vinícius Pra gente gravar aqui Que eu acho que ele vai cair Facinho nessa parada E também eu não posso Ficar perto dele Pra filmar Pra gente ver Porque eu vou morrer, né, cara Eu não quero morrer Nessa trap, não A trap não é pra mim Então, pensando nisso Eu abri uma sala Aqui atrás Que eu vou fazer Um esquema muito legal Mas como é que eu preciso Fechar a passagem dela aqui Que eu tenho que mostrar A coisa mais da hora Pra vocês Que a gente vai conseguir Ver tudo, tudo, tudo Sem estar lá Ao mesmo tempo Ó, pra gente fazer isso Eu peguei bastante folha E eu vou fazer um traçado Aqui nessa parede E também em opções de vídeo E mudar aqui os gráficos Para rápido, mano Quando eu mudo Pra gráficos rápido A folha se transforma Num bloco sólido Pelo menos a gente Não consegue ver do outro lado Ó, isso é bem importante Eu tenho que estar com a elaitra Aí eu venho e pulo Pra enfiar bem aqui Debaixo do bloco Eu fico como se Eu estivesse rastejando Tá ligado? Aí se eu apertar Shift Olha só a mágica Tcharam! Mano Olha só isso Que épico A gente vai conseguir ver tudo Ô, eu só tenho que tomar cuidado Pra eu não morrer, né, mano? Eu espero que a explosão Não me atinja daqui Aí eu consigo ver tudo Cara, isso aqui é muito bom Ah, também eu não falei Eu liguei essa sala aqui Com a caverna que eu vou entrar Porque eu e o Vinícius A gente vai entrar em caverna diferente Olha só Eu tenho acesso ali bem fácil E eu saio nessa caverna Aqui do lado, cara Olha só que legal Aí a caverna que ele vai entrar É essa daqui, ó Fica bem pertinho mesmo Tenho até que tomar cuidado Pra ele não perceber Que tem esse caminho Até aquele esconderijo, né, cara? Bom, pessoal Muito bom Depois eu vou voltar lá mais tarde Só pra arrumar os itens Lá dentro do baú E ele não desconfiar de nada Mas agora sim, cara Eu acho que a gente tem tudo Pra dar certo E pegar ele na nossa trap Pra trollar E se você quer ver o que vai dar Se eu vou conseguir trollar O Vinícius ou não Amanhã, domingo Ao meio-dia Vai sair o grandioso vídeo Cara, se você gostou Desse vídeo bônus Aqui do Craft Games Não esqueça de deixar Aquele tapão no gostei Que é muito importante Pra mostrar que vocês gostaram Que vocês querem mais Então é isso Vejo vocês amanhã Comigo trollando o Vinícius Na nossa trap Um grandíssimo abraço Vejo vocês em breve E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau